Ah, como eu sou sortudo! Hora de fazer novos amigos, olá! Tem alguém aí? Eu juro que escutei alguma coisa! Ah, beleza! Isso foi bizarro! Que jeito de começar o dia! Oi! Você não tá maluco? Eu só tava brincando com você, eu sou o Blue! Ah! Calma aí! Não me machuca, não! Ah, não, não, não! Eu não quero te machucar! Ah, é? Eu não confio mais em ninguém! Ei, cara! Espera! Eu só quero falar com você! Como você é bonzinho, mas eu tenho que ir! Eu só tô tentando fazer novos amigos, só isso! Tá bom! Você não vai me seguir! Por favor, só... Sai de lá! Até mais! Você machucou minha cabeça! Qual é o seu problema? Por favor, não volta! Como ele tá bem? Ah, sim! Eu tô bem! Obrigado por perguntar! Tá tudo bem! Qual o seu nome, amigo? Ah, meu pé! Como eu sou desastrado! Meu braço tá preso! Ele consegue me ajudar? Se eu abaixar essa alavanca, você já era! Não, não, não! Não faz isso! Ah, você não pode fazer nada pra me impedir! Ah, eu não queria te machucar! Por que você tá fazendo isso comigo? Eu não tô ouvindo! E eu sei que você é de outro jogo, não é nenhuma novidade! Por que? Você tá me julgando assim? Ah, 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 ah! Ah, é? O moedor sempre cuida do recado! Ah, e o que que é isso? Tá mudando a vida! Lá vamos nós de novo! Ah, não! Ah, tá bem! Foi interessante, mas... Agora você vai ver... Não, não, não precisa! Me deixa aí que você não vai mais me ver, eu prometo! Ah! Você quer me abraçar? Você vai ver como é um abraço de verdade, posso? Nós podemos ser amigos? Ah, sim! Eu sempre quis ser um amigo de verdade! Não, não, não! Eu olho atrás de você! Toma cuidado! Ela é má e vai destruir a gente! Olá! Toda essa conversa me deixou com fome! Ah, 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 me ajuda! Player! Ah, por favor, não deixa ele me levar! Player, me ajuda, amigo! Não se preocupa! Eu vou te ajudar, amigão! Pega a minha mão! Segura firme! Bora, Blue! E aqui, bora, Milder! Você tá bem, azulão? Isso! E ela foi embora! Pelo menos eu espero! Ah, cara, eu me pergunto o que tem atrás disso pra poder fazê-la funcionar! Parece tão legal Ah, eu tô preso Ah, não Pala aí, pessoal, o player na área Espera o quê? Ah, não O que é isso? Ah, ótimo, tem alguém aí? Você, player, por favor Cara, me ajuda Essa não, beleza, beleza, eu te ajudo sim E eu já estive aí, eu sei que é ruim Pera aí, aqui diz que você é perigoso E eu tô lembrado agora Desculpa, amigão Mas eu não vou te ajudar Ah, player, por favor Eu quero sair daqui, você não vai me ajudar Ai, eu sinto muito, Blue Não chora, não Eu não quero te machucar, mas eu não posso confiar em você E eu tenho que ir rápido Vamos lá, vamos lá, rápido Beleza, player, você consegue Mas eu não fiz nada Por que você quer me machucar? Ah, eu sei que você é daquele jogo Eu te vi lá, mas eu tenho medo de você Foi mal aí, mas eu tenho que fazer isso Tá bom, tanto faz O que me deixa triste é ver você me julgando Ah, Blue, eu não queria machucar seus sentimentos Mas, beleza, beleza, eu vou parar Ai, isso dói tanto Ah, você parou, player, deixa eu suar Ah, não O vovô, não me machuque Obrigado, amigo Obrigado por parar a máquina Eu nunca machucarei alguém como você Eu já disse um milhão de vezes Momentos felizes, me deixou com fome Claro que é verdade Ah, não, pera Ela não tá aqui Para, Blue Olha Ah, e aí, Blue Você vem comigo Não, player Não deixe ela Ah, pra onde ela tá me levando Por favor, me ajuda, player Ah, não Qual é, player? Pensei em alguma coisa Ai, eu não pensei em nada Por favor, me ajuda Beleza, aqui vou eu Ah Só ele Sem carne pra você hoje Aliás, você pensa que eu esqueci de você Feliz aniversário, garoto Eba, que delícia Valeu, Blue Eita, esse lugar é muito legal, cara Muito entendiado Ah, player, vamos brincar com ele Quem fez isso? Parado aí Mas o quê? Eu não tô muito louco, né? Oi, player Alguém me cutucou, não é? Te achei Ah, cara Isso tá me estressando Vamos brincar, player E o quê? Oi Por aqui, amigão Ali Ai, que chato Você já está se divertindo Nós estamos apenas conversando Mas o quê? Agora eu tô irritado Quem tá aí? Ai, beleza Você pediu por isso Eu vou te achar em algum lugar Aqui vou eu Para de se esconder Cadê você? O que é toda essa barulheira? Eu quero brincar também Presta atenção, player Ah, já achei Ah, eu não esperava por essa Isso aí Consegui Não, não Você não me pegou Não, não Oi, player Não, não, não Você não Valeu Amigo, vem aqui Eu só tava brincando com você Essa não, ok Oi, tudo bem? Oi, player Oi, player Oi, Blue Ah Cadê todo mundo? Ah, não O player tem perigo Ninguém vai machucar o meu amigo Aí vou eu Deixa ele agora Sai daqui Seu monstro Vai embora Ah, mas eu não fiz nada Tá tudo certo Agora você tá salvo Ah, Hug Você magoou ele Não magoei Ninguém quer brincar comigo Ele não é do mal Fala pra ele Que eu sinto um Pera Calma aí, amigão O Hug quer pedir desculpa Não se preocupe, Hug Nós podemos ser amigos É claro que podemos É muito divertido Brincar com esses cubos Mal posso acreditar Que estou me divertindo tanto Olha só pra mim Ela é tão linda Olá, eu sou a Pink Oi, eu sou o Blue Ok, tchau Oi, cara Blue? Blue? Tá escutando? Azulão, o que rolou? Ah, já entendi Beleza Se eu não for prestar atenção Ah, agora vai Ah, Bé, isso doeu Eu te vi, player Ai, agora ele está me vendo Oi, Blue Tá bem, até mais Eu tenho que ser gato Daquela linda moça Olá, de novo O quê? Mas eu vim aqui por você Ei, Pink Olha, eu tenho feito academia Não ligo O quê? Ah, espera Olha isso aqui Eu sou muito bom, tá vendo? Eu tenho praticado Olha Ah, para de me irritar Ah, é melhor ficar aqui embaixo Sozinho Como sempre Para onde ele está indo? Agora eu estou triste Ei, por que essa casa... Ei, te peguei Ei, cara, olha aqui Olha o que eu sei fazer Ah, legal, né? Ah, Blue Ela não quer falar comigo Olha a mão Eu só estou brincando com você Ai, o que a gente vai fazer agora? Ei, o que foi? Ai, eu já sei o que eu posso... Isso aqui Ah, cara Eu amo pizza Ei, Blue Se prepare para ser um herói Ei, você O quê? Eu estou aqui para te destruir Ah, sai daqui Alguém me ajuda Alguém me ajuda, por favor Ah, eu estou aqui Ah, por favor, não me machuque Ah, tá bem Que barulho é esse Vai embora O que está acontecendo? Fala aí, cara Ah, entendi, Pe Ah, você veio me ajudar? Nunca mais assuste minha garota assim Oh, meu herói Sempre ajude seus amigos, pessoal Mais um Tá bem Mais um Estou quase lá Ah, Pink Oh, nossa Isso Eu quero uma torre maior Ela é perfeita Eu quero falar com ela Oh Oi, moça Ah, não, obrigado Espera Onde você está indo, garota? Ah, não Isso é tão difícil Onde é que ele está? Ah Ah, Blue O que aconteceu? Ok Um, dois, três, quatro Ah, não Onde é que eu deixei aquele cubo? Ela não quer falar comigo Isso é tão triste Ah Não brinca Ela esqueceu o cubo Ah, não, Plana Eu acho que ela esqueceu esse cubo Não Me dá isso agora Você está tentando me talaricar por acaso? Volte aqui, se não Ah, não Tá bom, cara Se acalma, beleza? Não Santo macarão Me dá isso O quê? O cubo? Yeeey Ah, é pra isso que você queria Pode pegar É todo seu Ah, eu quero ver o rosto dela Onde ela está? Vá lá Você consegue, Blue Pink Onde você está, garota? Pink? Ah, não Ah, não Azulão Não Meus cubos Olha o que você fez Eles estão todos espalhados agora Eu não sinto muito bem que eu não sabia Não me toca Sai daqui Pobre Blue Eu tenho que ajudar ele Ah, eu já sei Eu vou resolver isso bem rápido Belezinha Eu estou quase lá Consegui Eu sinto muito Olha Eles estão bem Ah, perfeito Eu achei que eu tinha perdido todos eles Vem cá Obrigado Obrigado Tá de boa, amigão Eu preciso correr Vamos lá, mãozinha Vocês têm que funcionar Por que está correndo? Por que você está me perseguindo? Tuxê Vem cá, seu ratinho Ah, não Não tem saída O que eu faço agora? Posso usar essas mãos? Fica longe Ai Vem cá Te peguei Como se atreve, garoto estúpido Me solta daqui Eu não sei como usar isso Deixa eu ver Ah, não Não, não, não Opa Eu acho que eu vacilei Me ajuda, por favor Eu prometo que eu não vou te machucar Eu faço biscoitos Deixa eu pensar aqui Eu acho que não Por favor Imagina se estivesse no meu lugar Ai Ok, eu estou me sentindo bem mal agora Ok, vamos nessa Meu Deus Eu estou viva Obrigada, player Você é meu herói Que legal Mas a sua promessa tem que ser cumprida, tá? Você está morto Mas a sua promessa Eu cruzei meus dedos Ei Olha atrás de você Ai, você acha que eu realmente vou cair nessa? Hã? Ah Não Eu vou me vingar Eu não vi nadinha De volta ao trabalho Esse lugar é gigante Isso foi um cachorro? Por favor, não seja um monstro Por favor, não seja um monstro Tá de sacanagem que é um monstro Não chega perto O botão azul Perfeito Não é tão é, vai rápido Ai, como eu detesto esse jogo Cachorro mal Cachorro mal Cachorro mal Será que pode ir mais rápido? Ah, é? Finalmente Tchau, tchau Eu não quero virar comida de cachorro Caramba Espera Espera Não chega perto Eu não faço bem pra sua dieta Não me mata Eu devo ajudar ele? Você está bem? Ah, então Eu vou te tirar dessa Toma cuidado Pobre cachorrinho roxo Vamos lá, amigão A gente consegue Isso Você conseguiu Você agora é minha coisa preferida Agora eu sou seu favorito também? Que honra Mas o que é isso? Ei, você Manda mão Você não vai ligar o meu amigo de mim Isso Eu consegui E o cachorro sem topia também Eu te amo, amigão Uh, lugarzinho maneiro Acho que eu estou seguro aqui Olá, amigo O que? Pronto para morrer? Ah, não Fala sério Não se preocupe Não vai comer nada Sério? Não há escapatória Não vou botar tão alto Ah, não Eu te avisei Eu já disse que detesto esse jogo Olha, é rápido Te peguei Acho que eu não vou fazer aqui Você Ai, assustou fogo Vai me pagar Ah, foi mal Ok, tiozinho São muitas portas Não, eu estou secando Eu vou me divertir muito Acabando com você Bons sonhos Ah, ah O que? Não Agora não Ei, carinha A gente pode conversar Não puxa a alavanca Por favor Não, ei, amigo Não Eu achei que você fosse me matar Meu chapa Ah, não Você não vai ganhar, garoto Eu já ganhei Ah, não Por que você fez isso? Ah, doi tanto Isso foi nojento Será que ele ainda está vivo? Amigão Amigão? É Ele está morto mesmo Uou É, eu nem precisei limpar Ora, ora Onde está você, player? O que é isso? É o bozo Não Fica longe de mim Eu só quero brincar Agora está fechado Mas eu sei como abrir Olha, é mais rápido Isso Ele está vindo Oi, senhor Não mesmo Onde é que a gente está? Por favor, espera A minha mão está presa Aí, você Parece que é só que está do meu lado Só as duas palavras, Bonson Não, por favor, player Tenha piedade Mas você estava tentando me matar Dois segundos atrás Eu só sigo as ordens da pop Eu queria brincar com você E não te machucar Qual é, player? Ele está tentando te enganar Então vai em frente E faça isso logo Ah, tá bem Ai, o que eu estou fazendo? O que? A minha mão está de volta Que incrível Bom, onde a gente estava mesmo? Ei, eu acabei de dizer para você Não lembra? Por favor Eu esqueci de fazer uma coisinha Para trás Eu tenho o poder da música Player, eu só queria te abraçar Você não vai tentar me matar mais? Mas é claro que não Vamos sair desse lugar Por que parece que você viu um fantasma? Acorda! Olha! Olha atrás de você Mas o que? Ah, não se preocupa, garoto Vai dar tudo certo Espera, Banzo Para onde você está indo? Me sacrificando Vamos lá, pinça Ei, Banzo Você pode usar os pratos para assustar ele Ah é, perfeito Ei, não, me solta Sai de perto dele, irmão É isso aí Você está bem, player? Você me salvou, Banzo Obrigado, amigão De nada Sério? Essa é a única porta que eu não consigo abrir Eu estou tão exausto O que está acontecendo ali? Ei, amigo Precisa de algo? O que? Santo macarrão Se afasta, estranho Não se preocupe, amigo Eu não sou tão mal quanto você acha Ah, foi mal pelo preconceito Eu achei que você fosse um monstro Ou algo do tipo Ah, não, 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 não Eu sou o Hug Eu só dou abraços E eu queria te abraçar, Hug Será que você pode puxar aquela alavanca para mim? Ah, ah, é claro, meu amigo É um prazer poder te ajudar Sério? Valeu, Chiara Você é meu herói Ah, deixa eu ver Ah, é difícil Ah, eu acho que eu não vou conseguir Ah, mas e se você tentar com a outra mão? Eu tentei com as duas mãos e não funcionou Sério? Ah, cara Espera, já sei Já que você não consegue com as duas mãos Que tal tentar com a boca? Ah, e você tem dentes grandes Talvez você consiga abrir mais fácil Ah, tá bem Deixa eu tentar Isso Tá funcionando Tá funcionando Ah, que bom Até mais, amigo Hug? Espera Pra onde você tá indo? Eu nem te abracei ainda Te desculpa, amigo Mas eu tenho que ir Você vai mesmo me deixar aqui sozinho Mas eu acho que eu percebi uma coisa Eu acho que você é meu novo amigo, Hug Então, eu não quero te perder Oh, você tá falando sério? Com 100% de certeza Ah, eu não acho que seja uma boa ideia Eu sinto muito Ah, não Hug Eu vou te achar, Hug Custe o que custar Eu prometo Ah, acho que pode me prender É Bom, pensando assim Acho que eu já tô, né Opa Aquilo é uma alavanca? Fácil, fácil O quê? Sério isso? Não passa Ah, qual é, Player? O que você vai fazer agora? Eu tô tão cansado Ah, quem tá aí? Aqui vamos nós de novo Olá Por favor, não me machuca Eu só tô tentando sair daqui Oh, o que te fez pensar assim? Isso é uma... Ah, desculpa por eu te julgar Eu sou o Player Olá Olá, Player Sou a Kissy Então, ah... Será que você pode abaixar essa alavanca pra mim, por favor? Oh, isso? Eu posso abaixar Lá vou eu Oh, não Eu não tenho forças para abrir Não posso te ajudar Não, não Pensa assim, não Vamos lá, Kissy Tenta de novo Eu sei que você consegue fazer isso, amiga Eu consegui! Tá funcionando Era isso Adeus, amigo Espera Pra onde você tá indo? Não precisa me deixar aqui sozinho Já não sirvo mais para nada Mas Eu queria te dar um abraço Você me ajudou Oh, Player Vem aqui Sério? Obrigado, Kissy Você é melhor Bom, não foi nada, amigo Agora tchau Nem brinca com isso Kissy Kissy Espera Eu estou morrendo de fome Você não vai fugir de mim O que, garota? O que, garota? Você consegue Vamos abrir Tá aqui O que é de errado com você? Ah, nossa Eu fiquei preso Eu fiquei preso Quem é a vítima agora? Máquina idiota Ah, não Não liga isso Eu entoro O que acontece se eu ligar? Eu faço o que você quiser Olha só Como ousa? Para com isso Ah, não Desliga O que eu fiz Olha só Olha só O que você fez Por favor Mami Eu não estou mais bravo com você Para com isso Eu te peço Player Eu estou sentindo o cheiro de algo delicioso Vem com o papai Eu fiz algo muito errado Eu estou ouvindo o bebê chorando Eita Mamãe Ah, por que você está chorando? Vem cá, bebê Ah, olha como você é fofo Vem comigo, vem Vai ficar tudo bem Onde está minha mamãe? Vamos encontrá-la, baixinho Você é muito gentil Eu também gosto de você É pequeno A mamãe está aqui Eu gosto muito de você O que? Eu que sou a mãe dele Quem é você? Eu acho que sua mãe está aqui Você não vai roubar o meu bebê de mim Eu não sabia nem que tinha um ladrão de bebê aqui Eu só estava tentando ajudar Não parece Espera Volta aqui com o meu bebê Acalma aí Me devolve ele Pega, pega Então é assim que você quer brincar, é? Você está ficando louca Olha o que você fez Mamãe Ela que é minha mamãe Não, não, nada a ver Engraçadinho Mas pode me dar uma mãozinha? Não machuca a mamãe Eu posso ligar isso Por favor, não Essa é uma bebê Por favor Agora você me escuta, né? Eu acho que não Não, por favor Pare Está quebrado? Essa não Pegadinho do malandro Eu acho que não Eu não vou mais te ouvir Era brincadeirinha, pô É, agora a gente vai se divertir então Não, não Ele é meu amigo Ele é seu amiguinho? Não, não Ele machucou a mome Um manchinho pra mim Me ajuda, meu bebê Mamãe Não, não Eu te ajudo Segura minha mão Mamãe Solte a minha mamãe Espera Sai daqui Deixa ela Toma essa Para você Para com isso Meu bebê Eu estou a salvo Vem abraçar a mamãe Relaxa Está tudo bem Vem aqui Você é amigo do meu bebê Família Eu preciso sair daqui Oi, é Vem aqui brincar comigo, vem Eita E aí, amiguinho Você poderia abrir a porta Para a gente conseguir brincar? É só puxar para baixo Você acha que eu consigo? É claro Eu tenho certeza que sim É muito alto para mim Vai lá Você consegue O problema é que eu sou muito baixinho Eita Relaxa Desculpa, player Eu acho que eu vou ficar aqui para sempre Player, olha Eita Boa E agora é só puxar para baixo Ai É muito difícil Vamos lá Eu acho que eu não vou sair daqui Eu fiz o meu máximo, mas Me desculpa Obrigado pela ajuda, amiguinho Esses rapazes Não fique triste, bebê Pelo menos você tentou Eu ajudo o player, tudo bem? Eu só preciso ser... Ou... Um pouco mais forte Olá Viu só? Eita Eu tô livre Valeu, Kissy É, a Kissy conseguiu Nós fizemos isso juntos Oh, quem está vindo? Olá, Kissy O que está fazendo aqui? Oh não, Mommy Eu só estou procurando pelo meu bebê Por acaso você ouviu? Oi, Mommy Ele está aqui Oi, Mamãe Eu só estava brincando com as minhas amigas Eu te disse para não ficar se escondendo por aí, garoto Você está agindo estranho Algo está estranho Você parece tensa, Kissy Mas já que está dizendo que tudo está bem Eu vou pegar o meu bebê e ir embora Mamãe, eu tô com fome Está tudo bem? Não aconteceu nada? Tudo bem Vamos nessa Te vejo depois, Kissy Até logo, bebê Te vejo por aí Tchau Valeu, amiguinho Te vejo na próxima Ufa E essa foi por pouco Kissy? Cadê você? E aí, Kissy? Pra onde você está indo? Oh, player Eu preciso ir, meu amigo Mas, Kissy Não me deixe aqui Você poderia ficar e me ajudar? Você precisa fazer isso sozinho Se precisar de mim Eu estarei lá Tchau, tchau Você está certa Valeu Te vejo depois Ai, cara Eu não consigo correr mais Rolá Achei Isso vai aqui, certo? Ele está vindo Ai, caramba Eu vou te pegar Você não vai conseguir Cala a boca Vai Abre logo Porcaria Abril Eu amo essa brincadeira Mamão com açúcar Não foi dessa vez Mas não devemos desistir Ah, não Eu estou preso Player, me salva Por favor Você não vai ganhar dessa vez Espera E aí, galera O que eu devo fazer? Você não deveria fazer isso, player Eu não quero Mas É preciso Foi mal, Banzo Não Por favor, para Está doendo Eu desisto Eu vou acreditar nele? Beleza, galera Eu vou parar Ai, 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 ai Vocês estão bem, mãozinhas Você me salvou Pois é Foi a escolha certa Está tudo bem, Banzo E o que? Não, não me diz que Eu estou faminto Estou sentindo cheiro de petisco Santo Deus Santo Deus Ah, que coisa chata Vocês estão vivos Eu perdi o apetite Ai, essa foi por pouco Ainda está vindo Ai, meu Deus Calma, ele ainda está com fôlego Eu preciso abrir essa porta Vamos lá Ah, não Eu não tenho tempo para isso Ai, caramba Olá, player Como você está? Quanto tempo que eu não te vejo Vai, porta bombalhona Está com pressa? Eu também Pega, pega É tão legal Ainda bem Eu vou viver Ai, me deixe em paz Ai, esse sortuto Bem Eu durmo um pouco de medo Pois deveria Você é meu agora Eu sou preso Eita Eu acho que eu posso ligar isso, né? Vamos lá Se solte mão de rota Vamos lá Não Você não deveria fazer isso Você acha? Mas é que Foi mal aí Mas isso é necessário Não Não, não, não Não, não Senhor Para de gritar Ele está esperando por mim Senhor Um pedaço para minha janta Aquela mão vai Beleza Ah, não Papai? Onde é que está o papai? Você viu meu papai? Essa não Vem cá, garotinho Não chore Minha mãe disse que o papai estava aqui Você é meu papai agora? Ah, ele meio que não sabe que eu... Beleza Eu sou seu novo pai agora Sério? Yeah Nós estaremos sozinhos demais Parece que eu estou preso de novo Ah Eu bem que podia ter uma ajudinha, né? Ah Aquela alavanca está bem perto Beleza, mãozinha Eu preciso de vocês Ah Vamos lá Só mais um pouquinho Você consegue, player Bora lá Está tão perto Ah, foi quase Eu preciso de um plano Que barulho foi esse? Quem está aí? Ah, Kissy Ainda bem que você chegou Olá, amigo Relaxe Eu estou aqui para te ajudar Eba Kissy Você consegue Eu? Eu consigo Eu só preciso puxar Só mais um pouco de força, Kissy É bem difícil, na verdade Relaxa Está tudo bem Só vamos respirar fundo e tentar de novo, beleza? De novo? Não, eu não vou conseguir Eu vou apenas ficar muito triste e frustrada de novo Ah Eu preciso fazer ela se sentir forte E aí, Kissy Você é forte o suficiente para isso Você realmente acredita em mim, player? Acredita que eu conseguirei fazer isso com esses bracinhos de macarrão? Ah, você pode tentar de novo Você consegue Ok Lá vamos nós de novo Eu consigo Ah, não Eu não consigo É, só está um pouco escorregadio Ela realmente não vai conseguir Eu sou muito fraca Eu estou numa enrascada Vou ficar tentando para sempre Ah, nós conseguiremos Oh, Hug O que você está fazendo aqui? Eu vim aqui para ajudar vocês Hug Valeu por ter vindo, amigão Aí vamos nós Oba Está abrindo Conseguimos Agora podemos ir, Kissy Espera Nos veremos de novo em breve Tchau Mas é que Você conseguiu, Kissy Isso foi incrível Pessoal, espera Eu vou com vocês Ah Eles já foram Bom Vejo vocês depois E eu espero ver vocês depois também Tchau Tchau Tchau